MÚSICA Olha lá, chega bem, chega limpa no Vitor Guilherme, Vitor Guilherme! GOOOOOOOL! Jogada limpa, de pé em pé, pediu bola aqui embaixo, recebeu sozinho, nas costas do Trevisan! Vitor Guilherme coloca no fundo do gol, uma pancada entre o goleiro e a trave, o Figueirense chega ao terceiro gol hoje! O jogamento na direção do Vitor, lógica marcação, o link da Vitor, chique pro Vitor! GOOOOOOOL! Do Figueirense! Vitor Guilherme! Figueirense! Figueirense! Autorizado, Vitor Guilherme bateu, colocado! Sobe a Zandor Rosliński! Alta pela direita, Krensson vai receber, linha de fute, chegou por dois rasteiros, olha mais um! GOOOOOOOL! Aí tem descida lá pelo lado direito, o passe alcançando o Victor Guilherme, bola lançada pelo alto, cabeceio! Rafael Marques, vem de frente, vai pegar daí Rafael, bola no pé direito, abre por aqui com o Victor Guilherme, cruzamento feito, ela vem na área, cabeçada! GOOOOOOOL! Do Marcinho! Do Zé do gol! Zé Vitor! Que testa maravilhosa! Que testa de ouro, Zé Vitor! Aí, bola bem, chegou! Moisés! Silinho, meteu na frente, arrancou o Victor Guilherme, tá na área, bateu, cruzada no gol! GOOOOOOOL! META O PLACAR NO GIGANTÃO DAS AVENIDAS! Uma jogada linda, hein? Tudo de pé em pé, certo! GOOOOOOOL! Do Marcinho! Levantou de novo, subiu o Victor Guilherme para escorar. Agora é o contra-ataque, ó Olha o Julinho Vai sobrar de novo pra ele Aqui na ponta, tá aberta a defesa Vem embora o Marcílio Dias Julinho pode levar sozinho se quiser Inverteu, pitou, gol, salvou o goleiro Gabote Gol No contra-ataque monstro Cruzamento da esquerda do Julinho E o Vitor Guilherme pega de primeira fazendo um golaço O goleiro fez uma defesa, o Igor Espetacular Aqui na direita, é isso que ele faz Chega Vitor Lá para a área, de primeira Quase, quase o gol E esquece o que é a emoção Vitor Guilherme Oito gols na partida Chegando aos minutos finais Olha o Criciúma chegando pro ataque Pedida perfeita do Alan Vieira Passa errada de uma sequência O Criciúma acaba no passe Tá dando uma acelerada também Abre jogada lá pelo lado direito Vai tentar cruzamento Boa jogada aí Pra cima da marcação Foi pro chão Tem falta ou Criciúma? A partida vai ver a chegada do Criciúma Aqui, dois Direita Com o Vitor Guilherme O toque no meio Aí A tentativa do Felipe Matheus A sobra de novo com o Vitor Pro chão Pé direito Bateu Vamos falar também da desses Da Copa do Mundo Feminina Já já no nosso intervalo E a chegada é boa Lá veio o Figueirense Dentro da área Acabou sendo desarmado Chega no Leilson Ele domina Tenta o trio Ele deu duro na jogada ali Mas limpo A abertura Léo Gamalho Ele chega pelo setor esquerdo Pra Vinícius Corta a defensiva Lá ficando nos braços Do goleiro Tigre E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho